Aqui na minha casa, quem manda sou eu. Grave, Mete, eu vou lá ligar para o seu terapeuta. Para, para. Quer dizer, a Judite cuida de tudo na minha vida. Ela trabalha comigo há muito tempo e ajudou a criar minha filha Pamela. Hello, Via Láctea, Terra. Ela é professora de dança e vai participar do meu projeto, formar uma nova banda. Por que você não me pede sorrindo que eu não faço chorando? Yes! Para tudo dar certo, eu preciso do apoio de todos. Inclusive, das famílias dos garotos. A mãe do Paulo é de boa. Calma, meninas, calma, calma. Calma o quê? Você vai aparecer na TV. Os pais do Lucas são meio malucos. Você nunca falou nada sobre isso, agora vem aqui e diz que quer cantar, que quer dançar, que o céu é o limite. Mahatma! Os avós do Rafael, a gente precisa tomar cuidado. A saúde de vocês é muito mais importante. Mas é a mãe do Enzo a minha principal preocupação. Em Londres, você vai ter acesso aos melhores conservatórios. Não vai ser nada fácil colocar em prática o meu trabalho. É isso! Mas eu não vou desistir. Dia 25, 9 e 15 da noite estreia. Dois, três e quatro!